Consulado da Ração, esse é o típico lugar que nós apaixonados por pet adoramos porque tem tudo em um único lugar. Tem farmácia, tem higiene, acessórios, tudo que a gente adora com variedade, qualidade e preço muito bom. Olha lá os snacks que os cachorros adoram, tem de várias marcas, vários tipos pra eles escolherem. E o legal, gente, é que tem promoção também. Olha lá, vai chegar a promoção da Pedigree, sachê para cães. São várias opções de sabores e o legal dessa promoção é que você leva 12 e só vai pagar 10. Sensacional, né? Tem purina Dog Show também. E olha só, tem vários sabores, você leva 15 e só paga 12. Eles parcelam em até 5 vezes, consulte as condições. São 11 lojas. Hoje eu tô gravando aqui na loja da Vila Maria, tem estacionamento, é super confortável, o atendimento é sensacional. Fica na Avenida Guilherme Cot em 1880. Qualquer dúvida, manda mensagem pro WhatsApp 974499313. Viu só quanta coisa legal pro seu pet? Tudo isso é consulado da ração, você precisa aproveitar. Vem correndo!